Então, continua a informação, Siracelo, que está em município Bobonaro, identifica o boletim de votos inválido Ramoto Gatos Tolo Ruanulo. O boletim de votos inválido Ramoto Gatos Tolo Ruanulo, o boletim de votos inválido Ramoto Gatos Tolo Ruanulo. O boletim de votos inválido Ramoto Gatos Tolo Ruanulo 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 G Vamos lá.